I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air Fala rapaziada, seja bem vindo mais um vídeo do canal Gabriel rapaziada A chega deixando seu like, quem deixa seu like logo no começo pega mestre muito rápido hein E se inscreve rapaziada, ative o sininho da notificação pra não perder os próximos vídeos Me segue lá na NimoTV, que também é Gabriel ZL, beleza? E me segue lá no Instagram, primeiro link da descrição Aí vamos vir aqui pra acabar com o jogo da rapaziada Porque aqui é assim, só arma na mão e subir o capão, tá ligado? Tem um AK aqui Ai, opa, não esqueci, esqueci Vamos vir aqui, dar uma opa Opa, tem cara ali hein Tem cara ali Avistei de longe Tem cara ali Já bota a cara na mão Opa, bota a cara na mão Ai, subiu o capo Vai tomar aí na cabeça O amigo vai tomar, vai tomar Tomou 37 Vai tomar rajada, vai tomar rajada Vai, 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 vai Oi Que que é isso? Tomou na jabiraca Vai perder 60 pontos agora 60 pontos Vai perder 60 pontos Porque é ruim Não joga ranqueada Vai jogar sua clássica com os boot Tá ligado? É AK na mão, subiu o capão Vamos pegar safe Porque aqui é assim É arma na mão, subiu o capão, tá ligado? Depois que pegar a casinha aqui com o coronha 3, 4x Boca 3 Tudo 3 Ai, tem até pena Pode ser capacete 10 Que não protege Que é só capa Só capa de qualidade monstra Tá ligado? Rapaziada Me segue lá na NimoTV Eu tô fazendo live todo dia A partir das 8 horas, rapaziada Que também é Gabriel ZL, beleza? E me segue lá no Instagram, rapaziada É o primeiro link da descrição Tem um cabo ali Tem não, guaritinho não Ah, vamos pegar ali Nós já estamos safe, ó Tem um carinha na torre Não me diga Tem um na torre Vai tomar ele na cabeça Você vai tomar ele na cabeça Isso, vai Bota a cabeça Bota a cabeça Que eu quero rajar de bala Ele já correu Já Vamos dar bandada aqui também Que a safe já tá fechando E tem uns carinhas vivos ainda Nós vamos pegar a safe Porque aqui é assim É arma na mão Subiu o capão Tá ligado? Depois que botou a cara na mão Subiu o capão Não tem homem no mundo Que fica na frente Tá ligado? Nós vamos pegar ali a safe Cuidado na mina aí nas casas, hein? Cuidado na mina aí, hein? Já tem carinha ali na frente Eu tô escutando silenciador Já tem cara lá na frente Já vamos aqui Opa! Já tem cara ali Vai tomar, vai tomar rajada Vem, vem, vem É dois, já vem É dois Botou gel, botou gel Cuidado tem um AW Cuidado tem um AW Cuidado, não bota a mão na cabeça não Cuidado, homem Tem um AW Vai tomar aí na cabeça você Opa! Vai tomar aí na cabeça Vai tomar de AK Vem, vem Vem com sua Wzinha, vem Vem Eu tô... Opa! Eu dei um capa de 82, hein? 8-2, 8-2 Tá minha daça, tá minha daça 8-2 Tem cara a costa também Cuidado Vai tomar, vai tomar Cuidado, cuidado Eles botaram gel lá também, ó Tá tendo treta lá embaixo Vamos participar da treta Vamos participar da treta Porque aqui é assim A arma na mão subiu o capão, tá ligado? Vamos botar aqui a casinha na mão Vai tomar na cabeça Vai, bota a sua cabeça Bota a sua cabeça Que você vai tomar Bota a cabeça que você vai tomar Isso, vai, vai, vai Matou? Boa! Só tem um, só tem um Ó, passou lá pra torre Passou lá pra torre Lá vai ele, lá vai ele Lá pra casa de madeira Vai, tá, 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 tá Vai tomar, vai tomar Panelinha desgraçada Panelinha tá protegendo tudo, hein? Vai tomar Bora, 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 bora Descer, bora descer Ele desceu lá pra casa de madeira Não tá na torre não Desceu pra casa de madeira Calma, calma Ele falou que não é nada não Ele tá lá na casa de madeira, ó Ele tá lá, vamos lá, vamos lá Tá, tem treta lá, tá, tem treta lá Tá, tem treta lá, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Espera aí os caras se matarem mais um pouco aqui Bora, bora, vamos participar da treta Os caras tão tentando lá, ó Os caras tão tentando Ai, um cara aqui, um cara aqui Ai, já deitei um, já deitei um, já deitei um Vem, matei, matei Tem outro, tem outro, tem outro Ai, ai, vai tomar, vai tomar Ai, vai tomar, tomou um capa de 91 Arrajada e morreu 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 Vai perder uns pontos bonitos Uns pontos bonitos Opa, tem cara aí, tem cara aí Boa, boa, isso É isso aí, meu chapa É isso aí, meu chapa Tá ligado? Ninguém brinca com esse duque É baixado não, rapaziada Nossa guilda é baixada, tá ligado? Nossa guilda que é baixada Tem treta ali embaixo Tem treta ali embaixo Vamos participar dessa treta Porque aqui é assim É arma na mão, subiu o capão, tá ligado? Vem, se acolca aqui, se acolca aqui Ralar um kit assim aqui Cuidado, cuidado Cuidado pra não tomar capa Cuidado nos caras aí, mano Vamos segurar aqui a onda aqui Pega aí um gelzinho aí pra você Tem um bocado de porcaria aqui na mochila Que eu não uso mais Cuidado, mano Não corra muito não Os caras tão tretando lá embaixo Tá tendo treta lá embaixo, mano Cuidado, cuidado aí Cuidado pra não tomar Os caras vão vir ruxar Os caras vão vir ruxar Aceita a nós, aceita a nós Vamos prender ele no gás Vamos prender ele no gás Opa, como eu disse Cuidado, um cara lá Vamos botar um gelzinho aqui Cuidado, homem Eu disse Relaxa aí, relaxa aí Só tem nós e mais dois Só tem nós e um do Rebolado a granada Cuidado, cuidado Vai morrer pra granada Ai, é Ó, dá um cara lá, dá um cara lá Dá um capa, dá um capa Dá um capa, um cara aqui Dá um cara aqui Bota, caralho Não, 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 não Que imposta Mas é isso aí, rapaziada Fiquei me segundo Mas vamos ver quantos pontos Nós peguemos aqui, né Que assim, arma na mão Subiu o capão Vamos ver quantos pontos Nós peguemos Vamos subir o capa Olha, olha Ai, 64 pontos Valeu, rapaziada Sim Salve Salve Tu women took me High surprise Say what you wanna say I won't go back If you wanna hit the road Then let's go there Let's just go on See the world And just show them What it really means To live life golden Yeah, we're golden Baby, baby, we're golden Transcrição e Legendas por Quintena Coelho